Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, querida. Seja muito bem-vinda a Seu Espaço. Esse é o Espaço Feminino, feito por mulheres, para mulheres. Você é tão importante, não só para Deus, como para boas novas que a gente tem. Uma hora da nossa programação, de segunda a sexta, só para você. Claro que os homens são bem-vindos e convidados, mas esse programa é pensado para você, mulher que nos assiste. Parabéns. Você ligou na Rede Boas Novas, você fez uma excelente escolha. Aqui você pode ficar tranquila, a família inteira pode assistir. Não vai ter um conteúdo destrutivo para você e para a sua casa. Eu sou Tereza Gomes e hoje vamos falar sobre como lidar com pessoas tóxicas. E hoje a casa está florida e feminina 100%. Só tem mulheres aqui para conversar com a gente e com certeza isso quer dizer que papo não vai faltar. Juntou mulher aqui, juntou mulher aí em casa, vai ser bom a conversa hoje. Lembrando que você tem uma cadeira especial aqui na nossa sala e que bom saber que você ligou sua televisão para a gente sentar aí na sala com você. E para conversar aqui com a gente, eu tenho conhecida a nossa já daqui, a Tereza. Olha, prazer, Tereza, quer sentar aqui hoje? Tereza Amorim, que é psicóloga e diretora do Instituto Carioca de Gestalt e Terapia. Seja bem-vinda à sua casa de novo. Muito obrigada, eu estava com saudade aqui. A vontade, né? Muito obrigada, sempre a vontade aqui. Também, Mônica Fernandes, que é coach de desenvolvimento humano. Seja bem-vinda também de volta. Obrigada. No artesanato, Cristina Xavier, que vai nos ensinar a fazer essa bandeja de madeira de pallet, é isso? Exatamente. Seja bem-vinda de volta. Ah, mas é um grande prazer estar aqui de volta. Sempre com uma boa ideia, reciclando coisas que muita gente joga fora, né? Exatamente. Difícil? Não, é facinho, vocês vão ver que é rápido. Ah, maravilha mesmo, mas fiquei curiosa. A bandeja é muito bonita. Se você também em casa se interessou por essa bandeja, fica ligado que já já a gente vai aprender. Na música, mas também mais do que convidada, de volta em casa para conversar com a gente. Lívia Silva, seja bem-vinda. Obrigada pelo carinho. É sempre bom estar aqui no Espaço Feminino e mulher gosta de falar, então microfone na mão, câmera pronta. Tudo que a gente precisa. E um tema interessantíssimo, né? Muito, muito. Então, com certeza, o programa hoje vai ser muito bom. Mas antes da gente conversar como é que está aí o ano de 2018, eu falo isso, eu estou falando em todos os programas, mas é porque eu estou muito surpresa. Eu mal, virou o ano e a gente já está quase na metade. Não é, menina? Como é que está aí sendo o 2018? Correndo, mas a gente tem que acompanhar, né? E todos os dias é um novo desafio, todos os dias é uma nova oportunidade. E se a gente não estiver ligado, o tempo passa e a gente não aproveita. Então, nós, enquanto servos de Deus, nós, enquanto esposa, mãe, precisamos estar atentos de que o dia não volta, de que a hora não para e a gente tem que estar preparado para o que está por vir. A mais a gente mulher, né? É muita coisa que a gente faz ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Se não presta atenção, voou. É verdade. E a música? Graças a Deus estamos aí adorando ao Senhor, levando o Evangelho através do louvor. É uma missão que o Papai do Céu me deu e com muita alegria eu desenvolvo isso. E levo o Evangelho através do dom, do talento que ele me deu. E o meu trabalho em específico, né? Com pessoas que vivem no submundo das drogas. Pessoas tóxicas também, né? Tóxicas e assim, quantos desafios eu enfrentei evangelizando esse tipo de pessoa. Mas eu vejo que realmente o meu Deus não vê como vê o homem. É. Ele olha para o ser humano e ele vê a sua imagem e semelhança. Nós, enquanto homem, nós diferenciamos. Não, aquele ali é assim, aquele ali tem um passado assim. Mas Deus, ele não está importando com o seu passado. Ele se importa com o seu futuro. E Deus, ele tem um futuro brilhante, lindo e de glória para todo aquele que de verdade abriu o coração e se entregar para ele. Perfeito. Claro que esse trabalho aí, ela vai ter também muito para adicionar com a gente. Ainda mais sendo mulher nesse tipo de serviço. É um desafio, eu acho que até dobrado, não é verdade? Mas antes da gente conversar um pouco sobre isso, vamos ouvir a Nívia cantando a música Receba a Vida, isso? Vamos. Começar o Espaço Bem. O Glória. O Espaço é todo seu. Oh, Aleluia. A morte perdeu, eu profetizo vida. No vale de ossos secos, onde vida não há mais. Apenas o que restou foram os ossos e nada mais. Mas em meio a esse vale, um profeta vai chegar. E aonde está a morte, ele vai profetizar. Não importa a distância, cada osso vai juntar. Tudo que foi destruído, ainda hoje vai restaurar. E com o espírito de profeta, agora eu vou profetizar. Sopra vento dos quatro cantos agora. Eu profetizo ossos secos, cria em carne agora. Ouço ruído em meio a vários ossos se encontrando. Jeová está operando. Eu profetizo, cria em nervos, cresçam peles novas. Em nome de Jesus, a morte vai embora. Em nome de Jesus, a morte vai embora. Levante suas mãos agora e glorifique. Receba a vida. Receba a vida. Eu profetizo vida lá nos hospitais. Eu profetizo vida em meio aos lendavais. Eu profetizo vida em meio aos problemas. Eu profetizo vida em meio aos temporais. Eu profetizo vida dentro da prisão. E não tem algema que te perda, não. Porque meu Jesus Cristo está sobrando aqui. A prisão vai cair. Eu profetizo vida dentro do teu lar. O teu casamento Ele vai restaurar. Eu profetizo vida no teu caminhar. Toda tua vida Ele vai transformar. Receba a vida agora. Eu profetizo. Receba a vida agora em nome de Jesus. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Receba a vida agora em nome de Jesus. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Pois aonde estava a morte. Eu profetizo vida em meio aos lendavais. Eu profetizo vida em meio aos problemas. Eu profetizo vida em meio aos temporais. Eu profetizo vida dentro da prisão. E não tem algema que te prenda, não. Porque meu Jesus Cristo está sobrando aqui. Esta prisão vai cair. Eu profetizo vida dentro do teu lar. O teu casamento Ele vai restaurar. Eu profetizo vida no teu caminhar. Toda tua vida Ele vai transformar. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Receba a vida agora. Aleluia. Pois aonde estava a morte. E o meu Deus sobrou a vida. Receba a vida agora. Receba a vida agora. E a minha pergunta para você é. Você recebeu? Porque foi forte o que Deus falou aí. E eu recebi. E eu tenho certeza que você mulher que está aí em casa também recebeu. E a partir de hoje sua vida vai ser diferente. Se você ligou sua TV agora. Estamos falando sobre como lidar com pessoas tóxicas. E agora na intimidade eu toquei com a Tereza. No que não sou eu é outra. Também com a Mônica e com a Nívia. E agora sim vamos conversar. E papo com certeza não vai faltar. Bem. A gente fala pessoas tóxicas. O que isso quer dizer? Eu acho que é o melhor jeito de começar. Não é não? É. Ai que assunto hein. Eu acho tão importante falar disso. Quando a produção me chamou para esse tema. Falei que bom. Aí eu fui atrás até. É bom né. Eu acho que você sabe que eu tenho um programa no YouTube. Sim. O programa Vida. Que eu falo diversas coisas. Lembrando. Claro. Antes de ela continuar. Que os contatos estão aparecendo na sua tela. Não só da Tereza. Como da Cristina e da Nívia. E da Mônica. Desculpa Mônica. Cristina e ela. Ela é a Mônica. Estão na nossa tela. Estarão no nosso canal do YouTube. Estarão no Facebook. Enfim. Tem como encontrá-las depois. Beleza? Continuando Tereza. É. As vezes eu não falo desse canal do YouTube. Mas enfim. Eu quero levar exatamente um. Um. Diversos temas. E um dos temas que eu fui procurar. Eu já falei disso né. Lá em dezembro de 2016. Falando de pessoas tóxicas. Como é difícil isso. É. Eu acho que tem várias coisas na vida. Que são difíceis. Mas uma delas é lidar com pessoas. E principalmente com as pessoas tóxicas. Né. E eu acho que a grande definição de pessoas tóxicas. São pessoas. São pessoas. São pessoas amarguradas. Legal. São pessoas difíceis de lidar. São pessoas as vezes invejosas. São pessoas que. Elas não conseguem resolver as suas próprias vidas. Suas próprias questões. E acabam intoxicando né. Todo mundo ao redor né. E. Você começou a falar da questão da droga né. Pessoas que se livram das drogas. Mas pessoas tóxicas. Elas. 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 Acabam se intoxicando. Parece que elas tem drogas. Produzem drogas. Né. O que tem de pior do ser humano. Porque a gente tem que admitir que não somos tantas. Não somos uma pessoa do bem no sentido assim. Todo mundo tem um lado mal. Sim. Né. E a pessoa tóxa. A partir da hora que o pecado entrou no mundo. Né. Então. Não tem como. Exatamente. Eu acho que até aquela coisa que a gente fala. A gente acha a criança né. Um bebê. Uma criancinha. A gente não precisa ensinar o errado né. Então é engraçado isso, né? A gente precisa ensinar o certo. Toda criança, o certo, o errado, todo mundo sabe, né? Então, assim, essa coisa tóxica é isso, eu acho que é a inveja, é a pessoa que não se resolve. E isso é impressionante, porque essas pessoas estão presentes e elas se multiplicam mesmo em qualquer lugar. Elas estão no trabalho, elas estão na família, elas estão nos amigos. A gente, às vezes, né? É difícil até a gente reconhecer isso, mas... Exatamente. Mas existem as pessoas, que eu vou botar aqui o extremo da pessoa tóxica, que é uma pessoa que carrega uma patologia. É. Porque aonde ela chega, ela consegue contaminar e eu acho que é importante, eu acho que o tema hoje... Sim, sim. Como é que a gente lida com isso, né? Que tipo de fronteira, porque depois de um tempo você acaba ficando tão contaminado que você acaba vendo, tendo a visão do mundo e das pessoas através dessa pessoa. Então você vai ficando, né? Você fica mal, é engraçado isso. Tem umas pessoas que falam, gente, eu fico do lado daquela pessoa, eu me sinto mal. É. Aí as pessoas falam de energia, falam, enfim, com diversas linguagens. E possivelmente, sim, essa pessoa, ela carrega isso, ela consegue mesmo. Ela tem um grande poder do mal nesse sentido, né? Mori? É, se eu fosse resumir, eu diria que geralmente as pessoas tóxicas, no sentido íntegro da palavra, é aquela que carrega toxina, que carrega o veneno, que vai contaminando. E o que ocasiona na gente? Vai nos matando aos poucos. Hoje a gente vai entender isso daqui a pouco, né? É, como lidar com doenças, não só patológicas, mas doenças físicas mesmo para o corpo, né? Porque são pessoas que projetam, como ela falou, patologia. Geralmente a pessoa tóxica, ela contamina porque ela projeta no outro uma marca dela, uma ferida dela. Já se encheu, né? De toxina, não aguenta mais, aí tem que exalar para algum lugar, né? Sim, exatamente. Ela vai intoxicando o outro, porque ela não consegue conviver com as feridas dela, com as dores dela, e ela vai projetando no outro aquele veneno. Vai dividindo aquilo de uma maneira até inconsciente algumas vezes. Não aguenta, né? Se sentir intoxicada sozinha, vai atrás de intoxicar os outros. E eu vejo assim, que muito antes dela contaminar alguém, ela foi contaminada. Sim, sim. Em algum momento da sua vida, né? Seja esse momento da sua formação, porque todos nós fomos gerados do pecado. Todos nós nascemos com uma dose de toxina, né? Que é o pecado, que é o mal. Mas a pessoa, ela tende a alimentar e a proliferar isso em si, dar mais valor a isso. Porque assim, é comum, o ser humano, ele tende a valorizar mais o que é ruim, né? É cômodo até, né? Do que aquilo que é bom, né? Tipo assim, ah, se eu tenho um problema, eu dou tanto valor àquele problema, que eu acabo transformando aquilo como a minha imagem, como a minha bandeira. Eu, ao invés de tentar me livrar daquilo. Sim. Então, nós precisamos aqui hoje falar sobre como lidar com quem é tóxico, né? E com quem está. Como se livrar disso? Porque não é isso. Deus não, ele não criou nenhum ser humano para viver o resto de sua vida escravo. Com certeza. Desse mal. Ele nos fez a sua imagem e semelhança para o seu louvor, para a sua glória, para a sua adoração. Então, nós precisamos escolher, nos libertar disso e viver uma nova vida. Existe oportunidade para todo ser humano. Todo ser humano tem o direito. A Bíblia diz claramente que todo povo é convidado a procurar a salvação. Todo mundo. Então, cabe a cada um escolher. A Bíblia diz, escolha, pois, a vida para que vivas, né? Então, é importante hoje, nesse bate-papo, a gente falar sobre como se livrar. Porque, além de você ser, você está contaminando todos à sua volta. Imagine, você construiu uma geração, depois de você, toda contaminada por aquilo que está em você, né? Seus filhos, seus netos, sua família. É aquele tipo de legado de herança que você está deixando para as pessoas que vêm depois de você, né? Eu acho interessante também a gente pontuar que uma pessoa tóxica não nasce tóxica. Todo mundo tem a mesma tendência, e é bom deixar isso claro, para o bem quanto para o mal. Mas ninguém nasce mal. Então, alguma coisa aconteceu e quando ela chega no ponto de ser tóxico, para mim isso é só a ponta do iceberg. Tem muita coisa aí que foi somando, somando e não foi lidado que chegou nesse ponto, né? Com certeza. São 33 anos trabalhando como psicóloga clínica. Eu, às vezes, me assusto, né? Com o tempo que eu trabalho e ainda consigo manter um otimismo, uma fé no ser humano. Tem que ter, né? Mas não é fácil. É. Eu acho que isso que você está falando é perfeito. Mas é essa questão de escolha. Eu trabalho com uma abordagem de terapia que dá exatamente isso. O que você quer? Que caminho é esse que você quer escolher? E, ao mesmo tempo, como é que você quer ser responsável por esse caminho? As pessoas não querem ser responsáveis, né? Elas preferem a grande maioria... Mas também elas não foram ensinadas a ser responsáveis por nada, né? Porque tem um lugar, tem uma zona confortável em ser pessoa tóxica. É melhor ficar sentada aqui falando mal de todo mundo, né? Vejando os outros, do que eu sair daqui, levantar e ter um processo de ação. Eu acho que o grande problema do ser humano, de uma maneira geral, é partir para executar, para a ação. Então, somos sujeitos muito mentais, né? Então, você fica, fica aí pensando, aí você olha o vizinho, você acha que o vizinho está melhor, aí começa, enfim. Eu concordo que existem inúmeras situações que você pode ter vivido na infância, que aquilo ali, enfim, não foi tratado. Tem pessoas, eu não sei se você faz esse trabalho, mas eu escuto de pessoas que às vezes vão para o hospital, trabalhar com pessoas, e dizem assim, tem pessoas tóxicas que vão até a morte, até aquele último suspiro. Porque eu sempre digo que até o último suspiro, isso é que nem filme, né? Às vezes tem aquele último suspiro, a pessoa, né? Ela sai daquela prisão, né? Daquela toxina toda. Mas às vezes tem pessoas que não vão, não. Que mesmo no último momento de morte, ainda estão, né? Então, eu acho que tem... É a importância do querer, né? É. Psicologicamente, o que eu percebo isso, porque eu me considero realmente uma terapeuta muito otimista. Vambora, e agora vamos. Mas a pessoa não vai. Vambora. A pessoa não vai. Mas sabe o que eu acho? Eu acho que as pessoas, elas não gostam de limites. As pessoas que são tóxicas, né? Que assumem isso, elas não querem limites. A Bíblia fala que a lei impotente para salvar mais conduz a Deus. Então, tudo que delimita o ser humano, ele quer ignorar, né? Não, eu não quero... Você acha super pessoa, né? Super herói. Eu não quero receber ordens, eu não preciso ser ensinado, eu não preciso ser orientado. Eu quero ser livre. Mas quem disse que para ser livre, você precisa ultrapassar os limites? Nós vemos o curso do Rio, ele é livre, mas ele tem as margens. Legal, isso é muito legal. Ele tem as margens que dão a ele a orientação do que que ele... Aonde ele pode passar. E ele sempre vai ter a liberdade de seguir, de avançar, de chegar no melhor. É um bom senso até, né? Não precisa ser uma coisa muito complexa. Com caráter, você seguir a lei, você seguir a lei de Deus, você seguir a lei dos homens, você ser uma pessoa que tem limites, que tem limitações, isso não tira a sua liberdade. Muito pelo contrário, isso faz com que o fluxo da vida siga com mais leveza, siga com mais certeza de onde vai chegar, né? Porque todo mundo que não quer esse limite é ocioso. Todo mundo que não quer esse limite nunca está satisfeito com nada. sempre que é aquilo que... Eu acho que tem uma coisa interessante, eu vou concordar assim com você, e tem uma coisa interessante, talvez a gente vá falar até um pouquinho antes dali, dessas pessoas tóxicas, elas estão em qualquer lugar. Verdade. Em qualquer filosofia de vida, em qualquer filosofia espiritual, em qualquer religião. Sim. Elas estão presentes. Sim. E parece que elas não entendem se ela está numa religião, no budismo, se ela está na cristã, não importa a religião que ela... Parece que ela não escuta, ela escuta o que ela quer, ela bloqueia, mas ela continua sendo tóxica. E às vezes, são pessoas que usam até uma certa prepotência dizer que elas estão, não, mas eu acredito em Deus, eu acredito nessa tal filosofia, mas continuam pessoas com o coração abargurado, pessoas doentes. Por isso, porque elas não querem ouvir, não querem aprender, sempre acham que sabem. E aí, às vezes, pode até se desmascarar, né, em cima de uma certa... Não, essa coisa, não, eu tenho espiritualidade, eu sou espiritualista, eu sou... Você acha o super-homem, acha que o problema está nos outros e nunca nele, né, Mônica? Sim, a gente passa pela ideia de que tudo começa na visão de mundo. Qual a visão de mundo que eu tenho? A minha visão de mundo vai determinar o meu caráter, o meu comportamento, como eu vou me relacionar, me comunicar com o outro. Passa por aí. Uma coisa que a gente fala muito na PNL, que é a programação neurolinguística, um dos pressupostos, é exatamente as pessoas que são causa ou efeito. O que você quer ser? Você quer ser a causa do seu dia, a causa de como vai terminar o seu dia, e a causa de como você vai ser, dos seus resultados, ou você vai ser o efeito dos resultados daquela pessoa tóxica que te contaminou? O que você quer ser? Como você quer programar a sua mente? Para ser a causa, protagonizar, ou ser a coadjuvante? Ou ser aquela pessoa que vai ser o efeito das palavras daquela pessoa que te contaminou? Daquela pessoa tóxica. Isso é muito importante a gente frisar. É uma questão de escolha, né? É decisão. Eu trabalho há muito tempo com dependente químico em si, mesmo de droga, enfim. E a gente vê que não adianta, a pessoa tem que escolher. Não existe remédio, não existe terapia, não existe nada que seja capaz de te libertar se você não decidir deixar ser ajudado. Quantas das vezes nós temos centro de recuperação em vários estados no Brasil, e às vezes a gente, são 28 anos que a gente tem esse trabalho, às vezes chega a família, pai, mãe, esposa, não, meu filho tem que ficar aqui. Mas se ele não quer... Não adianta. Não adianta. Não, mas é o melhor para ele, ele não tem condição de decidir. Tem sim. Ele tem que escolher, ele tem que querer, ele tem que se permitir ser ajudado. Porque todo aquele que vem porque você mandou, porque você obrigou, ele não vai conseguir se abrir para receber aquela ajuda e a desintoxicação. É engraçado a gente falar, porque você fala da toxicidade química, mas a gente pode, inclusive, relacionar com uma pessoa que vai se tornar dependente química, estava tentando lidar com alguma outra toxicidade da alma, do corpo, do espírito, antes de se intoxicar pela droga, né? Então... A droga é só um refúgio. Consequência até, né? É um refúgio, né? Tipo, eu vou buscar na droga um outro mundo... Alívio, até, né? Quantas pessoas bebem para poder sair daquela realidade, né? Usam uma droga para sair daquela realidade. É o que você está dizendo. Já está vivendo uma toxicidade, né? Em si, já tem um mundo tóxico, já tem um mundo obscuro e ele quer sair daquilo ali. E procura o caminho mais fácil, né? Que vai piorar a situação, na verdade. Vai piorar a situação. Tem pessoas que, eu já ouvi falar assim, que acham que, por exemplo, uma pessoa bebe... Como é que é? Bebe porque está deprimida. Não, ela bebe... Exatamente, ela bebe porque está deprimida. Não é o contrário disso. Ela está deprimida porque bebe. Ela bebe porque... Exatamente, porque ela está mal. Então, a pessoa escolhe esses caminhos porque ela não dá conta da própria toxina, do que ela tem de tão ruim dentro dela. Eu acho que, assim, eu gosto muito de pensar, e como psicólogo, que a gente cuida de alma. Essa alma está doente, né? Essa alma está apodrecida, enfim. E aí, podemos vasculhar na vida dessa pessoa e encontrar um campo, um campo familiar, uma história do passado. Númeras coisas, né? Que algumas pessoas fazem uma escolha, outras fazem outra, outras têm mais sustentação para aguentar determinada situação, outras não. E a gente não tem como falar isso de uma maneira tão correta. Eu acho que tem que ter um respeito a cada um. Eu acho que o que você falou aí, eu gosto muito de uma frase, e aí, como psicólogo, eu tenho que lidar com todo tipo de pessoas, todo tipo de religiões, crenças, né? E também, em cima de cada crença, eu quero entender onde a pessoa está se agarrando. Porque, às vezes, bem, isso é... Muito interessante isso, né? E hoje, eu acho muito importante que o psicólogo possa ter conhecimento de todas as religiões, toda a espiritualidade. Porque hoje, quando alguém fala alguma coisa... Mas, espera aí, isso aí... O que quer dizer isso aqui? Quer dizer, você está se agarrando e aí maquiando... Se agarrando em algo firme ou você está se agarrando em algo solto, né? Exatamente. Gente, desculpa interromper vocês, a gente tem que ir para um break, mas já já a gente volta. O papo está quente, ainda tem muita coisa para falar, então segura aí que já já a gente volta. Voltamos com o espaço feminino agora, aqui do nosso cantinho do artesanato, com a Cristina Xavier para fazer a bandeja de madeira de pallet, é isso? Exatamente. Isso tudo madeira reciclada... É, a gente desmonta o pallet. O pallet é aquela base de madeira que é utilizada em armazéns, depósitos, para colocar todos os materiais, dependendo de qual tipo de loja. E é uma madeira que é de pinos, é uma madeira macia, só que ela quando vem, né, que a gente adquire, vai nessas lojas, o que eles já colocam, como já não serve mais, a gente consegue, ela vem dessa forma. Olha! Assim, cheia de prego, a gente vai desmontando, ela fica dessa forma, e através de lixamento é que chega a isso aqui, né? Que chega nesse ponto. Chega nesse ponto. Olha a diferença. É. É um trabalhinho. É um trabalhinho. Então ela não tem forma, né? Tu olha para uma bandeja dessa pronta, isso aí pode ser vendido em lojas de decoração a preços absurdos e muita gente compra. Compra mesmo. E aqui a gente vai ensinar para você como é que faz. Pode fazer. Pega o papel e uma caneta e anota aí, então, o que a gente precisa para aprender a fazer essa bandeja. Para a bandeja de madeira de pallet, você precisa de a madeira, né, a própria madeira do pallet, um serrote ou uma serra tico-tico, pregos ou parafusos, parafusos, puxadores, um martelo e uma parafusadeira. Lembrando, você que está em casa, se não der tempo de anotar alguma coisa dessas, se você perder aí alguma instrução, preparo, fica tranquilo, daqui a pouco você encontra tudo lá no nosso e-mail, no nosso site e também no canal do YouTube, www.youtube.com.br Boas Novas Oficial. E lá dá para assistir quantas vezes quiser, além desse, você conhece alguém que você considera tóxico, indicar esse programa para assistir e aprender a lidar com essa doença. Exatamente. Vamos lá, Cristina, como é que a gente faz? Carregar um pouco, né, parafusando, serrando. Lixando. É, alguns materiais que estão colocados ali, eu já antecipei, já cortei, porque a madeira do pallet, ela vem no tamanho de um metro, metro e vinte, então vai cortando em pedaços. Cortar no tamanho, porque pode verificar, você faz no tamanho que você quiser. Legal. Aí você vai compensar na largura. Então, tem, nesse caso, eu cortei quatro pedaços, os outros dois pedaços são para colocar os puxadores. Perfeito. Então, eu vou agora... Deixa eu te ajudar, vai. ... colocar. A gente faz a ligação, a base, né, da bandeja. Ah, legal. Com a parafusadeira. Isso. Ah, essa parafusadeira é uma mão na roda nessa hora, não é não? Essa é furadeira e parafusadeira, aí você dependendo. Ó. Rapidinho resolve, não precisa nem ter tanta força assim, né? Legal. Simples assim, coloca aí embaixo. Isso. Tá, perfeito. E, claro, coloca da outra também. Dois puxadores tem que ter os dois lados, né? Perfeito. Rapidinho, já tá quase pronta a nossa bandeja, né? Isso. Aí, se você quiser tingir, esse é o horário para tingir antes de colocar os puxadores. Ah, dá uma cor, né? Então, se você quiser botar numa outra cor... Legal. Tem um tingidor para botar em outra... Que tipo, é qualquer tinta? Qual é a tinta que se usa para isso? Não, é um tijo, que a gente chama de tingidor, que tem os tons das madeiras, né? Então, por exemplo, esse eu escolhi canela, mas você pode diluir também com água. E aí, como é que faz? A gente utiliza para facilitar essa que a gente chama de boneca, que é uma trouxinha que a gente faz com malha e dentro vem estopa. Aí você facilita para ficar mais uniforme. Aqui eu já diluí um pouco essa coisa de canela e ela vai tingir. Ah, mas dá um efeito bonito, olha. Na madeira, você tem vários outros tons de mogno, de cerejeira. Aí você pode, como essa... Mas olha que efeito legal que dá. Esse é o horário, né? Esse é o momento de fazer o tingimento. Até para não tingir depois a própria alça, né? Uhum. Para não... E esse é próprio para a madeira. Ao mesmo tempo que tinge, ela trata. Ah, é? Ela trata a madeira. Dá uma impermeabilizada? Não, impermeabilizada não, mas ela faz um tratamento para que a madeira não... Não estrague. Não estrague, apesar que o pallet são madeiras que já são pré-tratadas, né? Mas eu imagino que com a lixada deve sair um pouquinho, né? Aí eu já vou colocar desse lado e se você quiser depois, você pode encerar. Eu trouxe a cera, que é a cera que realmente vai impermeabilizar a madeira. Entendi. Porque você vai usar... Você usando para colocar copos e coisas parecidas, a madeira tem que estar impermeabilizada. Para não manchar, né? Olha que diferença que já deu. Só vou dar uma... Só com essa... Só uma demonstração. Aham. E vou colocar... Vou puxar aqui para mostrar. Vai ficar mais fácil para quem está em casa ver. Ela já deixou marcadinho para facilitar a vida, né? Isso. Onde vai colocar até para ficar uniforme os dois lados, né? Centralizado o pregador. Que é esse tipo de pregador que é utilizado para gaveta, né? Uhum. É um pregador que é bem... Ele é bem resistente, né? É, e é ao mesmo tempo também de preço mais... Mas você pode utilizar outros pregadores. E pegando. Do mesmo jeito que a gente prendeu aí as quatro madeiras maiores nessa alça. E prende aqui. Isso aí. Deixa eu botar aqui. Entrou torto, tem aqui. Acontece, gente. Acontece na nossa escada. Isso. Acontece em todo lugar assim mesmo. Ah, esse é ótimo. Ele desparafusa também. Isso, para a gente acertar. Interessante. Olha só. Assim mesmo. Esse está teimoso. Não tem problema não. Está teimoso. Então, o trabalho em si... Depois a gente pode terminar. Depois disso, para ficar... Mas, para não ficar assim... Muito pontudo, né? Com tudo, aí a gente pode fazer... Fazer lixar para arredondar. Ah, isso é bem legal. Não fica um trabalho muito rústico até. Já é rústico. Já é rústico, mas aí também... Trabalhadinho, né? É. A gente pode... Dá uma lixadinha aqui. Lixar as pontas, arredondar essas pontas. Legal. Né? Olha só. Não exalenta. Rapaz, mulher também põe a mão na massa. E faz um negócio bonito. Você vê. Outros trabalhos podem ser feitos ao invés... Pode ser, como eu utilizei, parafuso. Pode ser usado prego ou cola. Pode ser todo colado. Exceto o puxador que vai ter que ser a parafusada. Entendi. Mas o restante pode ser assim. Aí, por último... Então, a gente... E por último... Pode se passar... Isso é uma cera... Uma cera... Impermeabilizante, como é que chama? É, cera que se utiliza até em piso, em taco, né? Que a gente põe... Ela é rosa, gente, mas depois some. Pode ficar tranquilo, né? Exatamente. Ela é para impermeabilizar. E depois a gente... Olha... Vai fazer isso duas vezes. Ah, faz uma vez, deixa secar e depois faz de novo. Faz de novo. E se quiser, como a gente faz em móveis e antigamente fazia no chão com enceradeira, né? Aham. Pode pegar com a flanela e dá uma... Esse rosa, quando secar, dá uma... Some, né? Fica. E não influencia, não. Como é que tu descobriu essa habilidade aí para esses trabalhos manuais, Cristina? Gente, eu gosto muito dessas coisas. Tem muitas... Muitas ideias você encontra na internet. Mas você tem que... A partir daí, você... Tem que testar, né? Tem que fazer. Testar, você tem que ter noção de medidas, né? De cortes, de utilização de aparelho. E não tem que ter medo de fazer. Não, e... Nós somos brasileiros e a gente tem sempre... Dizem que é o jeitinho, mas não é o jeitinho não, é inteligência mesmo. Perfeito, Cristina. Para conseguir chegar lá. Cristina conseguiu mostrar para a gente que não é tão difícil assim fazer essa bandeja e o resultado fica muito legal. Muito obrigada. Os contatos da Cristina estão aí na sua tela. Estarão no nosso site. E você pode assistir e compartilhar com quem você quiser depois. Obrigada. Volte. Mais uma vez. Sempre. A gente vai para mais um break. E já já voltamos. Conversando hoje sobre como lidar com pessoas tóxicas. Segura aí. Estamos de volta com o Espaço Feminino hoje falando sobre como lidar com pessoas tóxicas. Já conversamos um pouco. Já descobrimos um bom jeito de liberar umas energias. Lixando, parafusando, colando, pintando. E agora voltamos para o papo que está muito interessante. E a gente falou muito sobre o que é, como identificar. E já estamos no último bloco do Espaço Feminino. Eu acho que está mais do que na hora de falar como tratar, como lidar com isso. Porque ninguém merece ser tóxico, mas todo mundo que está ao redor quer saber como se livrar. Eu acho importantíssimo que a gente possa agora tocar nesse ponto. Como lidar com isso. E eu falo o seguinte. Por mais que você possa querer ajudar alguém, salvar alguém, você não vai conseguir. Então, essa pessoa tóxica é essa pessoa que eu falei. Precisa de ajuda, né? E ela tem a vitimização. Ela age de diversas maneiras. E eu acho que é importante também... Desculpa o termo que vai parecer grosseiro. Você não dá muita confiança também, não, para essa pessoa. Porque senão você fica muito ali. Você se envolve também, né? Você se envolve, às vezes você fica mal. E a pessoa já está naquele modo ali dela funcionar, você que fica mal. Então, eu acho importante, eu acho que essa compaixão... Eu sempre falo que é importante para a gente ter pelo próximo. Mas, onde você quer ir? É aí que você quer ficar? Então, você fica aí. Se você quiser, ajuda. A hora que você quiser, né? Que foi aquilo que a gente tratou. Eu acho que você não pode recusar ajuda. E eu vejo isso como terapeuta. Eu, às vezes, estou ali, mas a pessoa não quer. Ela está fazendo aquela escolha de não querer naquele momento. E aí eu não posso fazer nada. Eu sei que... Não dá para forçar nada. Toda ferramenta que eu posso ter como psicólogo, ela não... Simplesmente é completamente ineficaz, né? Então, eu acho que é importante. E aí, a dica que eu vou dar mesmo? Eu acho que assim, dica... Se afasta de pessoas assim, gente. Né, viu? Está pedindo ajuda, dá para você ajudar? Beleza. Se não dá, não adianta. Isso é uma pessoa... Ela consegue realmente trazer o mal para a outra. Dentro da psicologia, muitas vezes, essa pessoa carrega um diagnóstico de borderline. E o mundo... Borderline é a borda da linha, né? Quer dizer, ela está no limite ali de uma patologia mais séria. E a gente entende que não pode fazer muita coisa mesmo, não. Então, essa coisa de fronteira é muito importante. Porque pessoas se envolvem demais, seja na família, seja com os amigos. E acabam narrando que, ah, eu fiquei muito mal. Fui ajudar o outro e fiquei pior do que o outro. Como é que pode isso, né? Como é que é mais fácil, né? A gente carregar uma pessoa para o mal do que puxar de volta para o bem, né? Porque eu acredito que a pessoa também tem que estar no limite. Ela também tem que estar ali, vivendo o limite do poço, da vida. Para dizer, agora eu quero mudar. Então, eu acho que precisa ter esse start. Todos nós precisamos disso. A melhor forma para lidar com uma pessoa que é tóxica é você não dar a ela o poder que é seu. Entra na sua mente. A mente é sua. Não dê a outro o poder que só compete a ti. Não dê. A melhor maneira para você lidar e conviver. Porque muitas das vezes não é uma questão de escolha conviver com alguém assim. Às vezes você, por necessidade no trabalho, você convive com alguém assim. E a melhor arma que você tem é a sua mente. E a única coisa que a pessoa não pode tocar, se você não deixar. A melhor forma de lidar com alguém assim é blindando a sua mente. O veneno só vai entrar se você deixar a pessoa entrar. Mas o poder é seu. É só não dividir, não compartilhar essa autoridade. A autoridade é sua. Então, não delegue para o outro. É o caminho mais fácil. Nunca alimente o espírito de vítima da pessoa. Porque todo tóxico, ele se vitimiza. Como foi dito aqui. Coitadinho de mim. Coitadinho de mim. Tem uma passagem na Bíblia que eu gosto muito de usar nesse assunto. O paralítico do tanque de Betesda. A história conta que ele estava há 38 anos ali. Que a Bíblia diz que toda vez que descia um anjo e movimentava as águas, o primeiro doente que se banhasse era curado. O paralítico decidiu. Eu vou ficar aqui na beira do tanque, que é mais fácil. A hora que o anjo mexia na água, eu pulo lá. Mas aí, vamos pensar. Não tinha só ele ali. Todo mundo sabia. O surdo tinha a perna. Então, quando a água movia, o surdo chegava primeiro. Até o cego chegava primeiro. Porque a perna ele tinha. E escuta, né? Mas o paralítico, não. Aí, quando chegou a vez do milagre, que Jesus chegou e perguntou para o paralítico. Queres ficar curado? Ele foi contar a história triste dele para Jesus. Ah, eu estou aqui há 38 anos. E ninguém me ajuda. Toda vez que o anjo mexe as águas, não tem uma pessoa para me ajudar. Olha o espírito de vítima. É uma coisa. Aí, se Jesus deixa aquilo entrar na cabeça dele, ele ia falar, coitadinho, vou ficar aqui com você. E vou te ajudar. Pronto. Aí, Jesus ia acabar com a carreira dele. Esperando conseguir levar o pobre coitado paralítico para o tanque. Quando a água se movesse. A disputa era grande. Jesus não estava ali querendo saber o problema dele. O problema dele, Jesus já sabia. Tu é paralítico. Se você está aqui é porque tu quer cura. Então, eu estou te oferecendo. Quer ficar curado? Só diz sim ou não. Me diz qual é a sua intenção. Que eu tenho alguma coisa para fazer por você. Então, nunca alimente essa vitimização da pessoa. Porque, senão, você acaba se envolvendo. Aí, você fica. Não, eu tenho que ficar do lado dele. Tadinho, eu tenho que ficar aqui bajulando ele. Sabe o que vai acontecer? Outras vezes, o anjo vai movimentar as águas. Outras pessoas vão pular na frente. E você não vai conseguir ajudar ele. E vai acabar se colocando na mesma condição. Então, você precisa. Tem como ajudar? Você quer? Quer. Então, toma aqui. Se você não quer, querido, a vida segue. A vida segue. Se você quiser. Me dá uma... Me liga, né? Adoro o hashtag, vida que segue. Perfeito. Eu acho que é esse caminho que eu acredito também. Porque as pessoas chegam. Chegam no consultório de psicólogo. Contam mil histórias tristes. Eu falo assim, todo mundo tem história triste. Aí, a pessoa tem que contar tudo aquilo para se vitimizar. E aí, quando eu faço a pergunta, o que você quer? Mas, com tudo isso que eu vivi, com tudo que é essa minha vida, eu não consigo fazer nada. E aí, muda a história. Eu falo assim, não, você pode. Você tem escolha de fazer. Agora, o que você quer fazer? Agora, infelizmente, a maioria das pessoas não querem fazer. Isso é triste eu ter que admitir isso como psicóloga. Mas, a maioria das pessoas não querem. Por quê? E eu acredito muito nesse trabalho. Que você acolhe e ao mesmo tempo frustra. Eu vou acolher se você quiser realmente fazer. Vai ter dor, vai ter sofrimento. Estou aqui junto. Agora, não quer. Toda mudança ocasiona uma certa dor. Agora, a pessoa não quer. A pessoa simplesmente quer passar, não sei, uma rampa, não sei. Ela quer evitar aquele lugar que todo mundo tem que passar. A gente precisa entender que todo mundo tem uma agenda oculta. Todo mundo. Para o bem ou para o mal. Uma pessoa, quando ela é tóxica, ela tem agenda oculta para fazer aquilo que ela está fazendo. O que ela planeja, né? O que ela se torna a vida dela. Exatamente. Como, por exemplo, eu coloco o cristicismo, por exemplo. Geralmente, a pessoa tóxica é muito crítica. Tudo que você faz, até de bom. Então, se você divide alguma coisa boa, ela vai dar um jeito de menosprezar e diminuir aquilo ali. Então, eu sempre dou a dica de que aprenda a dar feedbacks. Primeiro que a gente sabe que a pessoa tóxica, ela está ali por uma escolha, mas também a gente tem que lembrar que foram situações da vida dela que levaram ela por esse caminho. Nunca esqueça da misericórdia. Meu lema de vida é, eu divido isso com o outro agora, tá? Independente disso, eu nunca esqueço que eu tenho que ter misericórdia com o outro. Cada um carrega a sua miséria. A miséria do coração está em cada um. E assim, eu preciso ter compaixão com a miséria do outro. Porque muitas vezes foi o que foi imputido a ele. Ele não teve forças, não teve atitude para mudar aquilo ali. Beleza, isso não pode tirar de minha misericórdia. Então, ele também tem que ter esse equilíbrio. Sim. E eu sempre dou a dica do feedback. Para você até confrontar o cristicismo do tóxico. Ele é muito crítico, ele vai sempre diminuir aquilo, vai falar de maneira péssima. Quando você dá o feedback, você mostra que você é diferente que ele. Eu sempre dou a dica do feedback burger, né? Burger por causa do hambúrguer mesmo. Pão, carne e pão. Quando você for falar com alguém que é tóxico, até pontuar o comportamento dele, que não é salutar por o outro, você tem que seguir esse caminho. Elogia, pontua, elogia. Mostre o que ele tem de bom, faça enxergar o que ele não enxergou a vida inteira dele. Pontua o que ele está errando. E termina forçando e reforçando aquilo que ele tem de bom. Para que aquilo fique na cabeça dele. Porque isso é mente. Tudo passa pela mente. A nossa mente rege a nossa vida. O nosso resultado é como ela falou. Eu tenho muito cliente cristão. Eu tenho uma cliente cristã que ela tinha muita letargia na vida dela por conta da fé que ela confrontava com a realidade de vida. E eu sempre digo, né? Eu estudo muito. Até porque eu tenho clientes muito variáveis, então eu tenho que estudar muito para falar a língua do outro. Eu acredito nisso. A comunicação só é eficaz quando você fala a linguagem. E quando fala dessa citação, dessa parábola, eu acho que o mais lindo nisso tudo é como eu digo para os meus clientes. Jesus era o maior psicólogo dos psicólogos e era o coach dos coaches. Porque em todos os momentos, em todas as curas que ele realizou no evangelho, ele sempre terminava dizendo, vai, a tua fé te curou. Ele nunca disse assim, eu tive pena de você, vim aqui e realizar um milagre para você. Ele falava assim, vai, porque você teve a atitude de pelo menos acreditar. Foi a primeira atitude que você teve. Ele provocava isso na pessoa. Exatamente. Então, o que ela falou me remeteu a essa lembrança e por isso que eu saliento com isso. Então, primeiro ponto é atitude. Tenha misericórdia sempre pelo outro. Cada um carrega a sua miséria. Mas, sobretudo, tenha dignidade de dar um feedback para aquela pessoa. Por mais crítica, talvez, que ela seja. Às vezes, essa pessoa... É, tem pessoas que desculpem. Mas, mesmo assim, ainda tem um nível de pessoas que, mesmo que você faz isso, ela continua. É a escolha também. Então, tem aquela pessoa que, porque... Isso só não pode fazer a gente parar de tentar. Não, com certeza. Mas, ao mesmo tempo, tem a hora também de você... Estou falando isso que conviver com isso é muito difícil. Então, tem a hora que tem que parar mesmo. Dá um tempo, né? É. O que Jesus fez? Ele cortou. Quando o paralítico começou a contar a história triste, não, tem 38 anos que eu estou aqui. Quando a água movimenta, alguém vai na minha frente e eu falo, quer ficar curado? Levanta, toma a tua cama e anda. Ponto. Se você quiser, é assim que funciona. Se você não quiser, tchau, estou indo, vou ver se outro quer. Né? Porque, se você ficar ali, não, tá bom. Você é assim mesmo, é difícil mesmo. Sabe uma coisa interessante na minha terapia, às vezes? Eu acho que nessa hora o cliente fica com raiva de mim mesmo. Você já me convenceu que a sua vida não presta mesmo. Está tudo ruim, que possivelmente vai piorar. Não, não é isso que eu estou falando. Ele muda. Então, essa ideia também de inverter a história, né? Psicologia reversa, né? Dá uma funcionada, entendeu? Mas, enfim, é difícil mesmo. Gente, desculpe interromper vocês, mas a gente já estourou todos os tempos. Foi um prazer dividir a minha sala com vocês. Saibam que as portas estão abertas. Tereza, Mônica, Cristina e Nívia, foi um grande prazer. Voltem sempre. A gente termina com música. Música à igreja. Também. Também terminar para cima. Tem solução, você tem que querer. Queira e procure ajuda. Isso aí. Música à igreja. Passaram o arado sobre a terra e não viram mais nada. Música à igreja. Pensaram que acabaram com a força da igreja do Senhor. Mas a igreja ainda está de pé. Deus não vai deixar perecer. Frondosa e forte, firme e fiel. Segue para o céu. Todo dia nasce um novo adorador. Através dos séculos tentaram nos parar. Matar nossos heróis. Te lançando em prisões. Te lançando em prisões. Calando profetas. Os adoradores sempre vão adoradores. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Todo dia nasce um novo adorador. Esta obra é de Deus, onde não vai parar. Os adoradores sempre vão adorar. Se matam profetas. Deus escolhe mil no ventre. Se amarram, levita. Deus levanta um milhão. Se amarram, levita. Deus o faz compositor. Todo dia nasce um novo adorador. Se matam profetas. Deus escolhe mil no ventre. Se amarram, levita. Deus levanta um milhão. Se amarram, levita. Deus o faz compositor. Todo dia nasce um novo adorador. Ninguém vai calar a igreja do Senhor. Todo dia nasce um novo adorador. Esta obra é de Deus, onde não vai parar. Os adoradores sempre vão adorar. Ninguém vai parar a igreja do Senhor. Todo dia nasce um novo adorador. Esta obra é de Deus, onde não vai parar. Os adoradores sempre vão adorar.